A série é conhecida por sua mensagem positiva sobre a importância do amor, do apoio e da compreensão dentro de uma família. 3 É Demais continua a ser discutido e relembrado em convenções de fãs e eventos dedicados ao entretenimento dos anos 90. A popularidade da série levou ao lançamento de álbuns musicais inspirados em 3 É Demais, apresentando canções do programa O Sucesso de 3. É Demais inspirou outras séries de TV a apresentar personagens quebrando a quarta parede e falando diretamente com o público. A série influenciou outros programas de comédia familiar que buscaram emular o sucesso e o estilo